Olá a todos, mais um vídeo de leituras líder da sessão de importados e aqui eu trajo a vocês Electra, Always Baton Red, sempre aposto no vermelho, certo? Um gibi importado do ano 2017, certo? Ou seja, tá bem atrasada aí, né? Mas eu trouxe isso aqui porque eu li e é legal, né? Podia ser ruim também, com uma história divertida, minha gente, da Electra, essa fase aqui é do Michael Del Mundo, cara, e é até bem boa, foi em três volumes, eu acho, ou foi nesses dois, não sei se eu vou trazer pro canal caso eu não tenha trazido ainda, porque foi publicado pela Panini Esse gibi aqui, eu não sei exatamente onde se aplica na cronologia, eu acho que em algum momento, durante a fase Charlie Soul, né? No Demolidor, eu sei que é depois de Guerras Secretas do Jonathan Hickman, certo? Já tava numa fase nova da Marvel, certo? É um gibi ok, né? Escrito pelo estreante Matt Owens, certo? E com artes de Joan Cabal e Martin Morazo, certo? No capítulo 4, são apenas cinco volumes, a história que a Electra quer dar um tempo no sua vida de assassino, vai pra Las Vegas, né? Conhece essa garçonete chamada Laolin, né? Numa conversa de bar aí, né? E aí, a Laolin termina sendo maltratada, né? Pelo seu cafetão Jasper, e aí ela vai entrar numa rota de colisão assassina Só que ela não sabe que o Jasper trabalha pra ninguém mais, ninguém menos, do que o assassino mais ridículo de todos os tempos, o Arkad Que é um grande filho da puta, né? Então a Electra vai entrar nesse jogo maluco do Arkad, certo? Que ele ganha muito dinheiro, e ela vai ter que fazer de tudo, né? Ter que superar suas habilidades Pra poder vencer no jogo da morte que o Arkad preparou Cara, a história é bem dinâmica, bem divertida, ela não para em nenhum momento, certo? E é isso, cara, é bem fácil escrever esse Gibi da Electra, né? Às vezes é difícil pros escritores fazer um Gibi da Electra bom E esse aqui é um deles, cara, é uma história divertida de ação desenfreada, com muito sangue e muita violência, né? Podia ter sido melhor se o Matthews, talvez fosse, é Matthews, né? É isso mesmo, tivesse sido um pouco mais safado em relação à parte sexual, né? Dar uns inuendos aí em relação a Laolin e a Electra, né? Fica muito no campo que o leitor acha, né? Botar um negócio mais sensual aí no Gibi, certo? Aí é muito engraçado quando a Electra fica com esses caras aqui, né? No Jogo da Morte você é Búfalo Ball, né? Búfalo Ball, Ricardo, que é uma cosplayer E Chip Eddardale, né? E tem até um cara que ele morre logo no começo aí Que eu não sei nem qual é, tipo um cara chatão aí Pô, tá sempre um cara chatão, né? É babaca e divertido, velho, que nem um Arkady, certo? Muito bom, só faltou botar alguns inuendos sexuais na história, certo? Aí a Electra vai, né? Tá com esse novo uniforme, não sei o quanto durou, né? Inclusive, eu não sei, parece que nas edições novas do Chip Eddardale Ela assume por um tempo um outro demolidor Posso estar enganado, porque eu tô bem atrasado na leitura Mas eu prometo a vocês que eu vou continuar Essa aqui já teve a arte de João Cabal Essa aqui é a arte do... Do... Martim... Do capítulo 4, como diz, Martim Morazo, certo? É uma arte bem dinâmica Eu gostei muito da arte do Gibi Porque ela não é uma arte cebosa Né? Esses desenhos estranhos novos são bem cebosos na sua arte Mas não, os caras fazem uma coisa assim Bem simples, bem ok Né? Sem fazer muita merda A Electra enfrenta a Screwball, né? A bola fudida Né? Enfrenta ela de uma forma bem legal E no final, o grande showdown Contra o Arkady no robô gigante Dá pra pedir mais? Não, não dá Esse Gibi até 20 reais tá valendo muito É isso, né? Concordam, discordam Não foi publicado no Brasil E teve outros dois especiais Um do Rei do Crime E outro do Mercenário Da mesma época Em 2017 Concordam, discordam Dê o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apertem-se em pontificações Obrigado a todos pela paciência E... Saudações S навências E... H coralada